E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam, eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam, eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam, eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta Sem da putaria E aí 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 E aí